A Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, extraditou hoje um brasileiro de 34 anos foragido da Justiça Mineira que estava vivendo em Portugal. Os policiais fizeram a escolta do investigado em um voo que veio de Lisboa. O desembarque aconteceu no fim da tarde no aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins. O homem foi condenado a oito anos de reclusão por ter abusado sexualmente de um adolescente de 12 anos. O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Ipatinga, no Vale do Aço. O preso será conduzido para a penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.